Cumprindo o mandado da Justiça, a Polícia Federal prendeu hoje Milton Pascovitch, apontado como operador da empreiteira em Gevix, em contratos da Petrobras e suspeito de repassar propina na diretoria de serviços que Renato Duque ocupou entre 2013 e 2012 na estatal. A prisão foi em São Paulo. A Justiça também expediu um mandado de condução coercitiva para o irmão de Pascovitch, também suspeito de envolvimento no esquema. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos irmãos, além de um no Rio de Janeiro e outro em Minas Gerais.